Omae wa,워요, so agrépista ES only Ze turn the Rapai ta pegando ae tudo agora Fud Rita Olhe esses raios de luz OLhe só esses raios de luz OLhe esses raios de luz só ou me eu o gostoso NAÃO NETEGAL NOO Puta vida Vim me ajudar, Fábio, que eu tô morrendo O caçaco tá me matando, Fábio Eu já vou lhe avisar, eu só dou na tábua do queixo Ai, noventa Eu vou cair Ai, caiu, não Me derrubaram aqui Deixa eu bater, é, criatomeu Obrigado, meu Deus Eu não quero bater, eu quero agredir, se arrombar